Ainda se vier Noites nas joelhas Sacrute-se da camor Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Ave Maria O Senhor é convosco Bem-vindo é o fruto Santa Maria, Mãe de Deus Somos um só coração Para essa Santa Missa De sétimo dia Das pessoas que Tiveram suas vidas sem fadas Nesse naufrágio Nós queremos acolher Todas as autoridades Aqui presentes O Senhor Prefeito Marcos Vinícius Também a Senhora Prefeita De Itaparica De Itaparica, Marilda De Parguda Os vereadores Paulo Sérgio E o Delgarro Neto Elton Castro E demais autoridades presentes Queremos também Queremos acolher Queremos acolher Todos os familiares Poder levantar as mãos Os familiares As pessoas também que sobreviveram A esse triste acidente E acolhemos também o nosso Arcebispo Primaz Dom Murilo Que preside para nós Essa Santa Eucaristia Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A graça do Pai Que nos reúne aqui Nesta noite O amor de seu filho